A profilaxia pós-exposição, conhecida como PEP, é um tratamento que ajuda a prevenir a AIDS. Funciona assim, quem for exposto ao vírus tem até 72 horas para isolar a doença através do medicamento. A PEP é uma profilaxia pós-exposição. Consiste no uso de medicamentos durante 28 dias após uma exposição ao risco, quer seja ela sexual ou ocupacional, com algum material péfiro cortante. Então é uma pós-exposição a um acidente biológico. A medicação é em forma de pílula e o tratamento tem duração de 28 dias. O atendimento só é oferecido na rede pública de saúde, em São Luís, nos serviços de urgência e emergência. Isso, a pessoa que achou que foi exposta a situação e estiver dentro desse parâmetro de até 72 horas, mas procura o serviço de emergência lá, faz uma consulta e vai explicar ao profissional de saúde o que aconteceu. E o profissional de saúde vai avaliar e uma vez verificada que de fato ocorreu o risco, vai ser disponibilizada a medicação. Passar pelo tratamento mais de uma vez pode prejudicar a saúde. A eficácia na negatividade do vírus é de 95%, mas atenção, o medicamento não é imunização. Ele isola o vírus, mas a melhor maneira de prevenção ainda é o uso da camisinha. Tanto a nível profissional quanto sexual, sexual é sempre transar com preservativo, que é quem previne. E o profissional de saúde usa os equipamentos de segurança para não se expor ao risco. Então assim, a onda da vez é se prevenir mesmo. E aí